A nossa primeira matéria de hoje é uma receita maravilhosa de camarão na moranga. Pra fazer camarão na moranga, você precisa de uma moranga bonita. E aí você corta a tampa da moranga, abre e tira todas as sementes. Gente, ela fica limpinha assim, ó, sem semente. Aí você pega um alho, vai lá e passa o alho nela pra dar aquele gostinho bem gostoso aqui na sua moranga. Aliás, gente, eu preparei também um pouquinho de alho, pimenta do reino moída com o sal. Aí eu vou colocar uma colher de requeijão cremoso saboroso. E agora eu vou besuntar a minha moranga. Agora eu vou tampar a moranga. Vou pegar papel alumínio, sempre o lado brilhante pro lado do alimenta. Porque ele vai refletir melhor e cozinhar mais rápido. Agora a gente leva ao forno, 200 graus por aproximadamente 30 a 40 minutos. Uma boa colher de manteiga na panela e um pouquinho de azeite pra não deixar a manteiga queimar. Agora nós vamos saltear o nosso camarão. Gente, eu tô usando camarão médio, porém, pode-se fazer camarão na moranga com camarão pequeno também. Gente, olha, na mesma panela que eu fritei os camarões, eu reservei os camarões, eu venho com mais manteiga e coloco uma cebola cortada bem em pedacinhos. Aqui eu coloquei duas pimentas dedo de moça sem semente, mas isso é muito pessoal. Você pode colocar com semente, se você gostar, ou então nem colocar. Agora eu vou colocar dois tomates sem pele, já tirei a pele. Refogar. Nessa hora, gente, eu vou fazer uma coisa que também é bem pessoal e não é obrigatório. Eu vou jogar um copo de vinho branco seco, pra soltar todo esse gostinho aqui da minha panela. Vou temperar com sal e pimenta. Agora eu vou esperar o vinho ferver, dar uma evaporadinha antes de colocar o creme. Gente, nessa hora aqui, eu venho com o meu creme de leite fresco. Tô usando o creme de leite da Saboroso. Vou colocar mais ou menos uns 250 ml, 300 ml. Uma colher, mais uma colher só de maisena, dissolvi aqui no próprio caldo. Vou colocar pra ajudar a dar uma engrossada. Bom, nessa hora aqui, então, eu entro com uma mãozada de coentro, que faz toda a diferença. E pronto, já tá pronto pra ir dentro da nossa moranga. Gente, agora, nós já tiramos a abóbora do forno. Ela já tá cozida. Pra saber se ela tá cozida, gente, a gente enfia uma faca assim, ó. Se ela entrar, macio. E agora, então, a gente coloca o nosso camarão dentro da abóbora. Gente, uma coisa que é facultativa, ou seja, você pode ou não querer fazer, é cobrir com um queijinho que derrete aqui em cima, antes de levar ao forno. Se quiser deixar ela bem bonita, você pode pincelar um pouco de óleo pra ela ficar brilhante, ó. Pra dar uma hidratada. Esse é azeite, tá, gente? Mas você pode usar o que você tiver aí em casa. Gente, agora, nós levamos ao forno, só por alguns minutos, porque tudo aqui já tá cozido, pra dar uma gratinada nesse queijo, pra brilhar um pouco essa moranga. E aí, pronto. Já tá pronta pra levar à mesa. A gente, normalmente, serve ela com arrozinho branco. Gente, agora eu finalizar com os camarãozinhos aqui que eu separei. Mas você pode também colocar a tampinha da abóbora, se você preferir. Jogo bastante cheiro verde. E pronto.